Espaçonave Terra, versão e distribuição, sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Estamos aqui. Alcançaremos a estação solstício em duas semanas. Esta semana, vamos ver como os astros são ligados. O pequeno planeta Mercúrio fica tão perto do Sol que não podemos vê-lo, exceto quando ele se desloca ao máximo como esta semana. Após o pôr do Sol, Mercúrio tem tempo para brilhar. Mercúrio é o planeta mais próximo ao Sol. Aquele que gira mais rápido em sua órbita, uma volta completa em três meses, quatro vezes mais rápido do que a Terra. Mercúrio deve obrigatoriamente girar muito rápido para ficar em órbita, para contrabalançar a enorme força de atração que o liga ao gigantesco Sol bem próximo. A força de atração do Sol deteve a rotação de Mercúrio em torno de seu eixo e o faz girar bem lentamente em 59 dias, ao invés de um dia como na Terra. Acontece que uma zona de Mercúrio que passou na sombra volta para o Sol porque sua rotação muito lenta faz com que o Sol o agarre. Neste lugar, poderíamos ver o Sol se pôr no horizonte e depois voltar novamente durante alguns dias. Mesmo de dia, o céu fica negro e estrelado porque não existe atmosfera. Não existe ar, não existe céu azul, mas ainda assim, duplos pôr de Sol. Todos os dias, visto da Terra, o Sol parece atravessar o céu da esquerda para a direita, pois a Terra gira no outro sentido, no sentido contrário dos ponteiros de um relógio. A maioria dos planetas gira em torno de seu eixo no mesmo sentido, mas não Vênus, que você pode ver nesta noite a oeste logo após o pôr do Sol. Por que Vênus não gira no mesmo sentido que a Terra e a maioria dos outros planetas? Porque ele está ligado ao Sol. Como Vênus se encontra mais perto do Sol do que a Terra, as forças de atração do Sol agem com vantagem sobre Vênus e principalmente sobre a atmosfera muito densa que envolve Vênus. Essa atmosfera de gás carbônico e de azoto tem uma pressão 100 vezes mais forte do que a nossa atmosfera terrestre. Astronautas poderiam flutuar nelas sem paraquedas, estando, é claro, protegidos do calor de 400 graus centígrados. As forças de atração do Sol deformaram essa densa atmosfera vênusiana. Durante bilhões de anos, essa deformação teria ralentado a rotação e desequilibrado o planeta a ponto de pará-lo e fazê-lo voltar lentamente em sentido inverso. O planeta também pode, desequilibrado, ter sido perturbado, o que explicaria sua rotação em sentido contrário ao de todos os outros planetas. Os planetas gigantes Saturno e Júpiter também agem sobre sua redondeza. A massa de Saturno é 100 vezes a da Terra, a de Júpiter 300 vezes. A enorme força gravitacional de Júpiter se estende a 800 milhões de quilômetros à sua direita e à sua esquerda. Sua órbita é povoada por dois grupos de asteroides, os troianos, que flutuam no espaço a 60 graus de Júpiter, onde há um equilíbrio entre as forças gravitacionais. Os troianos formam, com Júpiter e o Sol, triângulos iguais que giram em torno do Sol com a mesma velocidade que Júpiter. O mesmo fenômeno acontece em tamanho reduzido em torno de Saturno. Três de seus satélites, TETES, CALIPSO e TELESTO, gravitam na mesma órbita em ângulos de 60 graus. E numa outra órbita saturniana, ainda três satélites a 60 graus um do outro. Inscrevendo círculos em torno de cada satélite, esses círculos se encontram onde o vizinho está. É apenas em torno de Saturno que satélites dividem uma mesma órbita. Assim, eles desenham em tamanho grande a forma universal do hexágono que nós vemos em formato pequeno por toda a natureza, em pétalas de flores e cristais de neve. Devido à sua força de atração, a Terra pegou a Lua e a impede de girar livremente. Nós vemos sempre a mesma metade, a mesma face da Lua. O Sol ilumina sempre uma metade da Lua, a metade voltada para o Sol, em amarelo, mas que não corresponde à metade em azul, voltada para nós. Hoje, a metade voltada para o Sol e a face visível da Lua cobrem-se um pouco. Esta parte iluminada é o crescente da Lua. Em sua progressão, a metade voltada para o Sol, em amarelo, e a face visível da Lua, em azul, cortam-se pela metade. É a meia-lua. Na Lua cheia, a face visível da Lua voltada para nós corresponde exatamente à metade que está voltada para o Sol e lá nós não vemos um crescente, mas toda a metade iluminada pelo Sol. A Lua cheia toda redonda. Uma semana mais tarde, é meia-lua. Depois, na Lua nova, quando a Lua está alinhada com o Sol, este ilumina a face da Lua em amarelo, que da Terra nós nunca vimos, a face escondida da Lua. Vista da Terra, a Lua nos mostra sempre a mesma face. A meia-lua é sempre essa mesma face iluminada em sua metade pelo Sol. E a outra metade, a esquerda, é a face escondida da Lua? Não. A face escondida da Lua é o lado que fica sempre de costas para a Terra, aqui em branco. Quando você olha para a Lua com binóculos, vê partes mais escuras e mais claras. Montanhas e crateras, impactos deixados por asteroides há bilhões de anos. Depois, algumas regiões da Lua foram inundadas pela lava vulcânica, cobrindo as crateras e formando as partes mais lisas. Essas partes ficaram quase intactas, com poucas crateras, porque as colisões de asteroides, muito numerosas na época em que o Sistema Solar se formou, diminuíram pouco a pouco. Em compensação, sobre a face escondida da Lua, fotografada por sondas espaciais, há crateras por toda a parte. Por quê? Esse é o lado que não é protegido pela Terra, o lado que é voltado para o exterior, e é de lá que vêm os asteroides, não do lado da Terra. Portanto, é a face escondida da Lua que recebe mais golpes, sendo por isso coberta de crateras. Boa viagem! Todos em órbita! A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto